Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jâncio Guilherme do canal Psyclo Investe Brasil. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Pessoal, antes de começarmos, peço a vocês com carinho, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para amigos, colegas que vocês entendem que precisam aprender um pouco sobre a psicologia de uma forma bem dinâmica. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botãozinho aí e inscreva-se. E também clica no sininho. O sininho é muito importante para que quando for postado vídeos, o YouTube te notifique e você tenha acesso aos conteúdos de uma forma mais rápida, tá bom? Então, é isso que eu peço para vocês e vamos para o conteúdo do vídeo. Hoje vamos falar sobre um dos principais psicólogos que já existiu no universo da psicologia. O nome dele é Burs Frederick Skinner, ou mais conhecido como o pai do behaviorismo. Vamos para a história desse grande psicólogo que fez uma grande diferença para os rumos da psicologia. A incrível história de um dos principais psicólogos do mundo. Burs Frederick Skinner, conhecido como B.F. Skinner. Nasceu em Susquehanna, 20 de março de 1904. Foi um psicólogo behaviorista, inventor e filósofo norte-americano. Também foi professor na Universidade de Harvard em 1958. Uma pesquisa de Storys Skinner como o psicólogo mais influente do século XX. Ele considerava o livre-arbítrio uma ilusão e a ação humana dependente das consequências de ações anteriores. Se as consequências fossem ruins, havia uma grande chance de a ação não ser repetida. Mas, se as consequências fossem boas, a probabilidade da ação ser repetida se tornaria mais forte. Skinner chamou isso de princípio de reforço. Para estudar o comportamento humano, Skinner inventou a conhecida Skinner Box, ou Caixa de Skinner. E, a partir disso, desenvolveu a análise do comportamento, a filosofia dessa ciência, e ele chamou de behaviorismo radical. Skinner tinha interesse pelo comportamento de animais. Linha muito sobre eles e mantinha tartarugas, cobras, largatos, sapos e esquilos estrados. Numa feira rural, ele observou certa feita, um bando de pombos, numa apresentação. Anos mais tarde, ele treinaria essas aves para realizar uma variedade de comportamentos. Skinner se formou em inglês, recebeu a chave simbólica de Pirate Cab e manifestou o desejo de tornar-se escritor. Durante anos depois da formatura, Skinner dedicou-se a escrever. Passou o ano em Gritty Village, mas acabou se desiludido com a falta de habilidade literária. Concluiu que tinha poucas experiências e que lhe faltava uma perspectiva pessoal para escrever. Depois de ler, John B. Watson e Ivan Pavlov decidiu transferir seu interesse literário pelas pessoas para um interesse mais científico. Para entender o comportamento humano, Skinner utilizou, a princípio, os animais. E os primeiros animais utilizados por Skinner para os experimentos foram os pombos. Ele observou que os pombos, durante algum tempo, passavam a se comportar como se a comida estivesse associada ao que eles estavam fazendo. Um dos pombos passou a mover a cabeça para um lado e para o outro, enquanto o outro dava voltas na gaiola. E assim por diante. Skinner chamou esse padrão de comportamento supersticioso. Seus trabalhos foram pioneiros nesta área e impactantes para toda uma geração de pesquisas sobre superstição na psicologia experimental. Ele também participou de experiências militares usando pombos treinados para dirigir mísseis na Segunda Guerra Mundial. Foi criada por ele o que chamamos hoje de caixa de Skinner. Uma câmera de condicionamento operante, ou seja, de comportamento ativo, que tinha como conceito as ações de um animal para a obtenção de alimentos ou água. Um dos exemplos do uso dessa caixa é o rato mais conhecido como Sniff. Skinner colocou um distribuidor de comida, uma grade elétrica no chão e uma alavanca de resposta na caixa. Sniff foi inserido nesse meio e conforme o passar do tempo, buscando meios de sair dali por conta da fome, o animal percebeu que sempre que a alavanca era pressionada, comida aparecia na caixa pelo distribuidor. E assim, todas as vezes que o rato estava com fome, o mesmo pressionava a alavanca. A partir desse experimento, a teoria da tríplice contingência não força, ou seja, antecedente, resposta e consequência. E junto com ela, os conceitos de reforço e punição. Skinner manteve-se produtivo até o fim da sua vida. Aos seus 86 anos, tinha a mesma determinação com o que começara uns 60 anos antes. Em seus últimos anos de vida, ele construiu, no porão de sua casa, sua própria caixa de Skinner. Um ambiente controlado que propiciava reforço positivo. Nesse sentido, o behaviorismo radical vai entender o comportamento do ser humano e de todos os outros organismos como uma interação entre estímulos do ambiente e respostas do organismo. O primeiro nível de seleção, a seleção filogenética, se refere aos repertórios compartilhados por uma mesma espécie. O qual é determinado pela história evolutiva da mesma. O segundo nível de seleção, a seleção otogenética, se refere ao repertório particular de cada indivíduo ou organismo. O qual é determinado por sua história de vida ou histórico de reforçamento. E o terceiro nível de seleção, é a seleção cultural. Se refere ao repertório compartilhado por vários indivíduos de uma mesma cultura, sendo este de maior importância para compreender o comportamento humano e de outros animais que apresentam algum tipo de comportamento social. Nenhum pensador ou cientista do século XX levou tão longe a crença na possibilidade de controlar e moldar o comportamento humano como o norte-americano Björn Fred Skinner. Sua obra é a expressão mais célebre do perivorismo, corrente que dominou o pensamento e a prática da psicologia em escolas e consultórios por muitas décadas. Essa é a história de Björn Fred Skinner, o pai do perivorismo radical. E aí, o que vocês acharam da história de Skinner, um grande psicólogo? Deixe nos comentários o que você achou da história dele. Bom, é isso pessoal. O que contamos aqui foi o básico da história de Skinner, para que possamos introduzir a teoria desse grande psicólogo que vai nos ajudar a entender muitos dos nossos comportamentos. E vamos fazer isso através da tríplice contingência, ou contingência de três termos, e os seus conceitos e desdobramentos como reforço e punição. Então, fique ligado que vamos falar sobre esses conceitos, e com certeza, a partir do entendimento deles, você vai entender alguns dos seus comportamentos. Desde já, eu agradeço pela sua atenção, e em breve nos veremos de novo. Até mais!